Olá, eu sou Ari Vilhena Júnior, CEO da Digivox, e neste vídeo, que é o último episódio da nossa websérie especial que fizemos sobre transformação digital, vamos destacar os 7 grandes benefícios para a sua empresa investir mais nesse cenário. Antes, se ainda não está nos seguindo, aperta no inscrever para acompanhar todos os nossos vídeos que fazemos aqui pela Digivox. Há sempre conteúdo novo para ajudar você nos desafios empresariais. Se você gostar, deixe um like também. Mas vamos aos benefícios da transformação digital. Benefício 1. Melhorar produtos e serviços da sua empresa. Através de uma busca constante do conhecimento das demandas dos seus clientes, através de estudos, pesquisas, sessões de design thinking. É possível você interagir com aqueles clientes, com aquelas novas gerações e descobrir o que é que eles estão demandando para você fazer os ajustes necessários na sua linha de produção, na sua linha de desenvolvimento de aplicações, de tecnologias. Segundo ponto, reduzir custos. Encontrar maneiras de distribuir o seu produto de forma mais eficiente, mais rápida. E, claro, reduzir os custos na entrega do seu produto, com otimização de instalações, com treinamentos via web. Tudo aquilo que o mundo digital pode ajudar você a reduzir seus custos. Terceiro, melhorar a experiência e o relacionamento com o cliente. Esse, eu diria que é um dos maiores benefícios que você pode trazer para o seu negócio. Porque sabemos que, ao melhorar uma experiência com a retenção, com a criação de oportunidades dentro de uma jornada de novas compras do mesmo cliente na sua empresa, no seu negócio, você está economizando com novas prospecções, que custam muito mais do que manter aquele cliente satisfeito comprando mais da sua empresa. Quarto benefício, processos com mais eficiência e agilidade. Se você tem fluxos bem desenhados, processos bem definidos na sua empresa, uma ferramenta de workflow, de transformação digital daqueles processos, lhe ajudará, com certeza, a encontrar gargalos. Locais de deficiências que podem ser otimizados, tempos que podem ser melhorados. E, claro, reduzir custo, melhorar a eficiência, melhorar a satisfação do cliente e trazer uma melhor experiência. Tudo isso faz você ficar à frente dos seus concorrentes. Esse é um grande benefício. Na hora que você inova, na hora que você melhora, traz uma melhor experiência para o cliente, você é percebido à frente dos seus concorrentes. Sexto, novas oportunidades de inovação. No momento que você cria um ambiente propício para a inovação, que as pessoas estão disponíveis para usar toda a sua criatividade, no momento que há processos mais ágeis, mais rápidos dentro do seu negócio, com certeza, inovação irá fluir. Novas oportunidades de negócio, fluxos mais simples. Isso tudo é um grande benefício da transformação digital. E, por fim, uma maior lucratividade, porque estamos no mundo de negócios para ter melhores resultados. E tudo isso que a gente está falando, todos esses sete pontos, esses sete benefícios que são resultados de uma transformação digital, trazem, sim, uma maior lucratividade, uma melhor competitividade para o seu negócio. Gostou do vídeo? Então, melhor ainda é você contar com a nossa ajuda aqui na Digivox. São mais de 14 anos que ajudamos centenas de empresas dos mais diversos verticais com soluções tecnológicas de experiência do cliente para gerar todos esses benefícios que listamos aqui nesse vídeo. Queremos conversar com você e entender seus principais gargalos e dificuldades. Eu tenho certeza que nós poderemos lhe ajudar a desmistificar aquele sonho, aquela palavra que expressa na sua mente o que significa sucesso para você. Nós queremos ser o facilitador desse sucesso. Conte com a gente!